Pessoal, nesse vídeo eu vou mostrar pra vocês como que a gente se cadastra ao COPY, tá ok? E também, já aproveitando o mesmo vídeo, eu vou ensinar como que você pega o teu link de afiliado pra poder divulgar o COPY. Lembrando que pra você divulgar o COPY, você primeiro precisa enviar todo o passo a passo anterior, que é pra pessoa criar a conta na corretora, colocar o código de negociação e não o código de afiliado, tá bom? Código de negociação, que é aquele WTKZ, né? Pra na hora que a pessoa for se cadastrar no COPY, aí sim você envia o teu link, tá bom? Então, o procedimento anterior não muda. O procedimento final, que é o cadastro, o COPY, que é o que eu vou fazer aqui agora, é que você precisa passar o teu link de afiliado, que ele faça, pra que ele faça através do seu link, e aí sim você recebe comissões semanalmente na sua conta, beleza? Então, vamos lá. Primeiro aqui a gente vai ensinar como se cadastra no COPY. Então, vem aqui em investimentos, né? Tô na conta de um dos clientes. MT4, classificação dos traders. Tá ok? Aí ele vai abrir essa página aqui, tá bom? Aí aqui pra você provavelmente vai tá assim e vai ter assim, ó. Aí você tira isso daqui, tá bom? E aqui você escreve qual que é a configuração que você quer usar. Aqui eu vou configurar pra ele o TakeM1. Ele quer colocar o TakeM1, né? Então, eu escrevi TakeM1 e coloco selecionar, tá bom? Pronto. Já apareceu aqui, tá vendo? TakeM7 é o projeto e TakeM1, tá bom? Aqui tem todas as informações, né? Tudo certinho. Aí você clica aqui em cima, ó, em TakeM7. Ele vai abrir essa página aqui. Abrindo essa página, você clica aqui em subscrever. Então, aqui é pra você se inscrever no COPY. Você clicou aqui, você já clica em sim e você já vai tá escrito no COPY. Tá bom, ó? No processo de subscrição do trader. Pronto. Certinho. Aí, se você quiser divulgar, quer pegar o teu link de afiliado, aqui embaixo, tá vendo? Atrair novos investidores. Aqui você vai ter uma comissão de 30%, entendeu? Aqui, ó, a sua conta para pagamentos. O ideal é você ter uma conta separada só pra você receber comissão. Então, se você não tem, você faz uma. Aqui eu vou deixar nessa daqui dele que ele não vai usar, né? Que é essa aqui, ó, MetaTrader 5. Ele vai ter o COPY nessas daqui e aqui ele vai receber as comissões dele, entendeu? Então, você cria uma continha pra que você consiga receber as comissões em uma conta separada. A não ser que você quer pegar, por exemplo, o lucro das comissões e reinvestir. Aí você deixa na sua conta que tá ligado no COPY, tá bom? Aí você clica aqui em atrair novos investidores. Após receber o link de afiliado, você não conseguirá alterar a conta de pagamentos. Então, tem que estar bem ciente que você aqui tá numa conta que você não quer mudar depois, tá bom? Aí você vem aqui, clica em sim, ele vai gerar o teu link. Prontinho, esse aqui é o teu link pra pessoa se inscrever. Então, quando ela for se inscrever no TakeM1, você vai mandar esse link pra ela. Vou até deixar salvo aqui pra ele, num bloquinho de notas aqui, né? Vou copiar, você deixa bem organizadinho, cria uma pastinha, ó, link de afiliado TakeM1, né? Aí a gente vem aqui e dá um CTRL-V, copiei e colei. Beleza? Então, ok, agora eu vou lá, vou me inscrever agora no TakeM4, que ele quer, a outra conta dele, ele quer se inscrever no TakeM4, que é essa aqui, ó, final 7 e 8, tá? Então, como que eu faço? Eu venho aqui, mesmo procedimento, investimentos, MT4 classificação dos traders, né? Venho aqui e escrevo TakeM4, tá ok? Seleciono. Pronto, TakeM4 tá aqui, tudo certinho. Eu venho aqui e clico em TakeM4, aí aqui, pessoal, repara, é links diferentes. Cada link é pra um perfil diferente. TakeM1 é o link de afiliado, TakeM4 é outro, TakeM5 e assim vai, tá bom? Então, aqui vocês vão me inscrever, sim, beleza, né? Me inscrevi, aqui eu vou destinar a conta de recebimento das comissões, ele vai receber 30% aqui do meu lucro, né? Pras pessoas que vêm através do link dele. Atrair novos investidores, sim. E aqui eu tenho o link do TakeM4, tá bom? Então, prontinho, já fiz aqui pra ele, ó, link de afiliado TakeM4. Então, M1 e M4. Reparem que muda, ó, tá vendo? O teu token é esse daqui, esse aqui é o teu token. O que é um token? É o código teu. Se eu tirar isso daqui, você não recebe comissão, entendeu? Então, se você tá mandando apenas esse link aqui, ó, daqui pra trás, não ganha nada. Você tem que mandar tudo. Então, tudo é através de código. Na internet tudo é código, né? Tá bom? Então, tá certinho, pessoal. Espero que vocês tenham entendido. E aqui eu te ensinei como você cadastra no COPY e como você pega o teu link de afiliado pra poder divulgar. Detalhe, você tem que fazer primeiro... Tem um sitezinho aqui, ó. Você pode até... Meus sites, ó, cadastro no COPY. Esse cadastro aqui, ó, tá vendo? A pessoa tem que participar por ele. Você pode até escrever esse coisa aqui, ó, que você vai conseguir... Ó, cadastro, traço, copytrade, né? Esse link aqui, ó, vou deixar ele na descrição do vídeo. Você clica aqui pra mandar pras pessoas. Porém, ela vai fazer o passo 1, o passo 2, o passo 3. E aqui, ó, o passo 4 ela não pode fazer. Passo 4 ela tem que fazer através do seu link. Na verdade, ela vai fazer a mesma coisa, porém, com o teu link de afiliado. Beleza? E aqui é só umas outras informações aí pra quem não conhece o trabalho da gente. Tá bom, pessoal? É muito interessante você ter o COPY, né? Porém, mais interessante ainda é você divulgar o COPY. Por quê? Porque é uma renda passiva. Enquanto o cliente estiver lucrando pro resto da vida dele, você vai estar ganhando junto. Tem a proporção disso? Se a gente trabalhar com matemática, né? Suponhamos que você ganha aí... Eu jogo muito baixo, tá? Por exemplo, uma conta de 100 dólares, num take M4, ela tá rendendo ali em torno de 5 a 10% ao mês. Então, vai render de 5 a 10 dólares por mês. Se render de 5 a 10 dólares, vamos supor que rendeu 10 dólares por mês. Dividido por 2 vai dar 5 dólares pra mim, né? Aí, 30% disso é pra você. Entendeu? Aí você coloca vezes 30%, 0,30. Entendeu? Então, vai dar 1,50 pra você. Então, suponhamos que você tenha aí 1,50 de renda de dólar por mês por cada cliente. Isso eu tô falando em conta de 100 dólares, tá, pessoal? Se o cara entrou com 1.000 dólares, aí já muda. Entendeu? Então, é matemática, né? Suponhamos que você tenha, por exemplo, 50 pessoas, 100 pessoas ali, ou até mesmo 500 pessoas. É uma meta, né? Você recebe 750 dólares. Na cotação de hoje, vezes 5.11, mais ou menos, você tem uma renda de 3.000 reais por mês. 3.800. Entendeu? Imagina você todos os meses recebendo isso. Nossa, mas é 500 pessoas. Poxa, na internet, 500 pessoas não é nada. Eu comecei o COP e não tem nem quantos dias. Acho que comecei no início agora de janeiro. Já tá com mais de 100 pessoas. Muito mais, eu acho, né? Muito mais. Então, tipo, vale muito a pena vocês ganharem junto comigo. É um ganha-ganha. Não é uma pirâmide. Não é um negócio de, né? Essas coisas que fala aí multinível. Não é. Eu tô dividindo o meu lucro com você. E pra mim, essa é a melhor maneira de a gente lucrar junto. Beleza? Então, é isso aí. Pra participar do projeto, né? E eu consigo até gerar um... Se eu ver que as suas redes sociais são bem legais, a gente pode conversar. Eu crio um site parecido com, por exemplo, esse daqui, ó. Vamos pegar aqui, ó. Um sitezinho que dá pra fazer igual. Dá pra fazer um sitezinho igual esse pra você, com seus links aqui. Dá pra fazer um sitezinho, por exemplo, igual esse aqui, ó. Curso de KM7 Day Trade. Entendeu? Ó. Esse aqui também. Pra você, ó. Dá pra fazer um aqui, por exemplo, com as informações do COP. Eu quero fazer um trabalho bem bacana. Gerar umas imagens assim pra você postar. Mas desde que você esteja disposto a trabalhar. Nesse site aqui eu consigo fazer um. O custo não é caro. É baratinho. E você vai ter o teu material de trabalho. Então, é bem legal. É bem legal. Então, vale muito a pena um investimento desse. Olhando a longo prazo. Porque, pra ser sincero pra vocês. Eu vou lançar muito mais do que 10 configurações de robôs diferentes. Eu tô preparando uma estrutura que eu vou ter pelo menos 10 configurações. Hoje eu já tenho 6. Eu vou diluir isso daí pra ficar mais seguro pras pessoas. Cada dinheirinho, nenhuma conta diferente e tal. Por exemplo, imagina que um cliente teu, ele tenha mil dólares. Não precisa pôr mil dólares só no TakeM1. Não. Ele vai pôr mil dólares no TakeM1. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, entendeu? Vai ficar muito mais seguro pro cliente. Então, isso vai ajudar bastante o nosso projeto. Bom, então é um projeto meu que eu vou levar pra vida. Pode ter toda a certeza do mundo que eu tô colocando todas as minhas energias nesse projeto aqui. E eu quero realmente que você entre de cabeça, lucrando comigo. Entendeu? Então, a ideia não é basicamente essa. A ideia é essa. Entendeu? Essa é a ideia. E isso é só o começo. Tá bom? Fazer um trabalhinho bem feito. Porque lucro dá, né? Dinheiro dá. Eu tenho contas aqui, né? Vou ficar abrindo tudo, mas ó. Tudo isso aqui são VPS. Uma, duas, três, quatro, cinco VPS. Então, cada VPS tem cinco, seis configurações de robôs diferentes. Minhas e de clientes que eu cuido, né? Que é um outro projeto. Então, tem todo um trabalho muito bem feitinho aí por trás. Tá bom? É isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham entendido. Deixe seu comentário aí caso tenha alguma dúvida. Entre em contato comigo também. Caso tenha alguma dúvida, né? No link abaixo aqui, você tem clicando nos botões aí. Vai ser direcionado para o meu WhatsApp do suporte. E a gente vai alinhando os papos. Um grande abraço. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.